É um convite para o primeiro-ministro, ministro da solidariedade social, para que participem da cerimônia também, para o lançamento do pagamento do programa de apoio, para que participem da solidariedade e eficiência hoje não vai hoje, e aí tem a rainha e morrota lá na tomada. Não é assim de voto, Sira. Não é assim de voto, Tene, e tem esse sistema de segurança social e modelo rua. Bom, o sistema contributivo, já está, está ouçando para retornar, mais tarde retornar, reforma, direito de reforma. E da selo, sistema não contributivo. Não é assim de voto, mas não é assim de voto, mas não é assim de voto. Se a Páma Sira-Harei, funcionários de voto, inclui o presidente da república, com a fulana, com a cerimônia 10%. Se a Páma Sira-Harei, 10%, né? Pua 10%. Para tal, já segurança social, depois, Bahira, já a acumulação, Bahira, já atingiu 60 anos, retorando direito para a reforma, mas foi assim. Presidente da república, tem a pôr 500 dólares. A ordenta, o presidente, a união, por a fulana, com a limarada escola. A má pazira, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr, lá contribui. Mais bem, retorando. Estamos aí, e deve, lá contribui. Né retorando, já estamos, e deve, contribui. Né política, e deve, nê governo, nê Estado. Asai, o din, o apoio, de Lio, Pai, nê Almanzira, O local se presente quando visita a Sônia 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 A Sônia